Oi gente, eu sou a Jota e hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa muito bacana Que é a gente falar sobre novidades como, por exemplo, os tokens folhas ou tonais E os tokens de bússola, né galera? E vamos saber como que vamos pegar eles aqui, muitos tokens, tá bom galera? E pessoal, é o seguinte, antes de tudo, deixa, ó, um tapão nesse like Se inscreve no canal agora e ativa o sininho, galera Não se esquece de fazer isso no celular de todo mundo que mora aí com você e da sua família Pega lá, vamos dar essa força pra gente poder chegar a 500 mil inscritos E poder continuar com esse vídeo agora aqui, beleza? Então, espero que você tenha feito isso E galera, vamos lá que vai ser muito bacana, fechou galera? Então, é o seguinte pessoal, vou ensinar tudo isso, como vocês vão pegar esses tokens Muitos tokens inclusive, e é nóis, tá bom? É o seguinte, antes de tudo, clica nesse comentário fixado Agradeço demais você clicar agora nele, meu parceiro Tem dicas pra você pegar diamante pra caramba Ó, link na descrição agora, hein mano? Pega, aí ó, dicas pra vocês ganharem diamantes de graça, sem gastar nada E é claro, antes de tudo, me segue no meu Instagram Vai lá, faça a parte da tropinha lá, tamo sempre Tô pra mandar gift card pra vocês nos stories Então fica acompanhando, que é nóis Fechou pessoal? Então tamo junto Vamos lá, agora continuar aqui com esse vídeo Fechou? Tamo junto, bora lá Galera, olha só que bacana, muito top Pra quem não sabe, chegou esse novo evento chamado Outono Outono chegou e aqui tá o Outono Free Fire Galera, beleza? Então tá, galera, olha só Temos uma caixa aqui muito top Temos o token de bússola E tudo isso vai ajudar com que a gente ganhe algumas skins de graça Fechou? Com esse novo evento Então basicamente, a primeira coisa que a gente vai fazer Quando a gente clicou aqui, já participando desse evento Vamos coletar o primeiro token Que é o token de bússola, galera Exatamente, pegamos o token de bússola Beleza, agora uma das outras coisas que a gente precisa fazer É completar várias e várias missões, galera Completa essas missões, né? Jogar por 60 minutos Jogar por 120 Completar aí, ó, 5 partidas no modo CS No mapa Kalahari Duas partidas, então no total 5 partidas Você já vai ganhar mais alguns tokens Mais 3 tokens E galera, juntando esses tokens E fazendo buiá, inclusive Você vai ficar, olha só Três primeiros melhores de qualquer modo Então, jogar esses duas horinhas de jogo Né? Aqui no mapa Kalahari No... como chama? Aqui, ó, CS No modo Kalahari Muito top E é claro, você já vai acabar ganhando mais algumas coisinhas Depois o que você vai fazer É vir aqui, ó, galera Troca do token de bússola E do token E do... e do quê? Troca do token De bússola E do E Beleza Mas enfim, o que quer dizer aqui É pra gente poder trocar aqui, ó Pelas caixas, galera E sim, a gente vai pegar essas caixas E quando a gente abrir Eu vou, inclusive, mostrar aqui As coisas que a gente pode ganhar quando a gente abre Porque ela provavelmente tá à venda aqui Vamos até conferir isso, galera Tá sim, à venda E ela tá aqui, ó, galera Na caixa aqui Tá trazendo umas coisas muito legais Como a skin do sol dourado, tá bom? E a jaqueta down Olha só Jaqueta down Muito top Calças down também E os sapatos, mano Muito top E aqui, essa Caso você não consiga pegar nenhuma dessas partes de skin aqui Você vai juntar os tokens de folhas ou tonais Beleza? Lembrando que você tem três chances pra pegar aí, ó Se você pegar as dez, você já vai ganhar trinta logo de cara E depois, pra trocar, é só vir aqui em eventos E lá embaixo, tá aqui, ó Tokens de folha ou tonais E aqui tem algumas das skins, galera Como das skins do comando, beleza? Muito top E em seguida, tem a do linha de frente E embaixo temos aqui, ó Sol dourado Jaqueta down A jaqueta down feminina E mais algumas skins, né? Temos a calça down masculina E a calça down feminina E depois, a mesma coisa com o sapato Inclusive, o sapato tá muito da hora O tênis muito top, galera E, cara Como vocês tão vendo, tá custando 15 tokens Pra juntar isso aí Você já consegue pegar uma skin completa Se você juntar esses Completar as missões diárias aí Que vai ter dos tokens de bússola, tá bom? Pra pegar muitos tokens mesmo E trocar pelas caixas, tá bom, galera? Porém, lembrando Caso você tenha feito aí já Acompanhando o comentário fixado Ou a descrição Você já sabe pegar alguns diamantes De graça Já aproveitou essa dica E, é claro Você pode gastar alguns diamantes aqui Sem ter gasto dinheiro de verdade Você ganhou os diamantes Não você pode gastar os diamantes Que é sem gastar dinheiro de verdade Então, aqui, ó Por exemplo Você vai comprar Dá de comprar mais ou menos Se você ganhou uns 100 diamantes Dá de comprar pelo menos 3 Eu vou comprar um aqui Pra mostrar pra vocês O que a gente acaba ganhando Né, pessoal? E tá aqui E quando a gente abre Essa caixa Tá aqui os tokens De folhas ou tonais Beleza, galera? É claro que você pode ter a chance De ganhar skin direto Que vai ser muito mais legal Então, é... Eu vou comprar mais uma Pra mostrar também O que a gente pode ganhar Ganhamos o token de novo Ok E assim a gente pode ir juntando Né, galera Pegando as caixas aí Né Assim que possível Já conseguimos liberar E pegar mais umas coisas legais Beleza, galera? Tamo junto Queria agradecer a todos vocês aí Por terem dado essa força Nesse vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho E acompanhem Que diariamente Tô trazendo coisa Muito top pra vocês Tá bom, galera? Então é nóis Valeu, falou Um beijão pra todo mundo E eu, ó Eu fui Valeu, tchau Um beijão pra todo mundo